Te cantou abrações e beijos É que seu sorriso não me passa Despercebido Me sinta mal de contigo São beijos e risos Contigo o silêncio me diz Não tento os tranquilos As palavras são gestos Do seu toque sensível Mas que beijos e risos Cheguei em casa No corpo aquecido Te mando abraços e beijos Pois seu sorriso não me passa Despercebido Me sinta mal de contigo São beijos e risos Contigo o silêncio me diz Bom, dos tranquilos As palavras são gestos Do seu toque sensível Mas que beijos e risos Mas que beijos e risos Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Contigo silêncio me diz Não é dos tranquilos As palavras são gestos do ar O seu toque se inscreveu Mas que beijo é meu O seu toque se inscreveu Obrigado